A música que você quer ouvir, a gente toca! Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Só aqui, você tem a mistura perfeita! Música Não vou desistir, Jesus não vai me deixar Meu marco vazio vai se transbordar Vou lançar as redes quando ele falar Basta uma palavra e tudo vai mudar Alegria! Eu sou do meu amado e ele é meu Ele é meu Levou-me à sala do banqueiro Sua bandeira sobre mim é o amor Interatividade! Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver Eu quero ver Aquele que faz o milagre Muito mais música! Quando em corpo glorioso Deus me transformar Nada nesse mundo me impedirá De subir no arco Com asas de anjos E corpo de luz Essa é a sua rádio Ligou! Pediu! Tocou! Tocou! Todas as coisas Converam Para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas Converam Para o bem Daqueles que te amam Jesus entrou No barco de Simão Quando ensinava a mordidão Vendo que o barco Estava tão vazio E os pescadores Já lavavam suas mãos E assim falou Lance as redes sobre o mar Simão obedeceu A voz do Mestre Depois de uma noite inteira Sem peixes a pegar Simão vê sua rede balançar Não vou desistir Jesus não vai deixar Meu barco vazio Vai se transportar Vou lançar as redes Quando Ele falar Basta uma palavra Tudo vai mudar Não vou desistir Jesus não vai deixar Meu barco vazio Vai se transportar Não importa o tempo Que eu esperar Meu milagre Uma hora vai chegar Uma hora vai chegar Eu sei que vai Se Jesus mandar Eu lanço a rede novamente Jesus entrou No barco de Simão Quando ensinava A multidão Vendo que o barco Estava tão vazio E os pescadores Já lavavam suas mãos E assim falou Lance as redes sobre o mar Muito bom dia povo de Deus Está entrando no meu Seu nosso programa Momento com Deus Levando a palavra de Deus Até você Através dos belos louvores Que estaremos passando aqui Para todos os nossos ouvintes Estamos aqui diretamente Dos estúdios da Rádio Tóquio Online Do site Toquenoticia.com.br Nosso amigo Rangel Brito Já está aqui Para estar louvando O nome do Senhor Jesus E eu convido Todo o povo de Deus Já são 10 horas e 38 Para nós estarmos Orando e agradecendo a Deus Por mais esta rica oportunidade Concedida De nós estarmos aqui Levando a palavra de Deus Vamos orar Maravilhoso Deus Pai querido Neste momento Pai eu quero aqui Te agradecer Por mais esta oportunidade A qual tu tem nos concedido Pai De nós estarmos aqui Mais uma vez Nesta manhã Tão maravilhosa Para estar levando A palavra do Senhor Através dos louvores Nesta manhã Deus que o Senhor Possa estar abençoando Todos os nossos ouvintes Aonde o encontro Deste programa Está indo nesta manhã Que o Senhor Possa estar abençoando A todos meu Pai Toma o primeiro E último lugar Neste programa Em nome do Senhor Jesus Já quero mandar um abraço Para o meu cunhado Gilmar Que está na cidade de Goiânia Acompanhando o nosso programa Os nossos amigos ali Da cidade de Araguaína Tocantins A irmã Ruth Pena que já está aqui Pedindo a sua música Está aqui também A minha amiga Lady Vânia Ela disse aqui Estou de volta A qual senti A falta dela aqui Já são 10 horas E 39 minutos Vamos para os nossos Apladores E logo após Já estaremos de volta Porque o tempo aqui É ouro Nós não podemos perder Então logo após Já estamos de volta E já vou estar dando A oportunidade Para o Rangel Brito Para estar dando O seu bom dia A todos os ouvintes E de já Está aí louvando O nome do Senhor Jesus Cybercobra Com os serviços digitais atualizados Consulta o Serasa e SPC Gravações de CDs DVDs Pendrivers Cartões de memórias Digitalizações e impressões coloridas Cybercobra Fica localizado na Avenida Cruzeiro do Sul Em frente à Praça da Bíblia Centro Tocantinópolis Tocantins Fones Operadora meia três Três quatro sete E um quinze sete quatro Cybercobra Serviços digitais Se você está à procura De preço baixo E não sabe a quem recorrer Venha correndo A mercearia Simão Do Cabra do Alho Na Vila Antônio Pereira Na Rua Paraná Esquina com a Rua H Tudo em secos e molhados Sorventes Picolés Sempre pelo menor preço Mesmo Confira Olho de soja Só dois e oitenta e cinco Açúcar dois quilos Só três reais Café delicioso e café São Marcos Só três reais Arroz bom de mesa tipo um Só dez reais E pra refrescar o calor Neste verão Estamos vendendo laranjinha ao leite A cinquenta centavos Além disso Trabalhamos com recarga para celular E entregamos suas compras em domicílio Mercearia Simão Do Cabra do Alho Rua Paraná Esquina com a Rua H Vila Antônio Pereira Pone três quatro sete um Quarenta vinte e seis Enison Nunes Do Alto da Boa Vista dois O Amigo do Povo Pizzaria da Helena Avenida Nossa Senhora de Fátima Mil seiscentos e quarenta e sete Em frente ao UFT Disque entrega Meia três 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 quatro sete um Trinta oito um Nove dois dois oito Meia quatro nove três E oito um dois dois Vinte e sete zero zero Comercial Bom Jesus Rua Paraguai mil e duzentos Vila Matilde Três quatro sete um Quatorze oito oito Banificadora e lanchonete Irmão do Lanche Rua da Tobasa Número um Três quatro sete um Onze dezesseis Distribuidora Poliágua Se sua água acabou Ligue na distribuidora autorizada Santa Clara Poliágua Entregamos com eficiência e rapidez Disque entrega Meia três Nove 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 três Cinco três zero três Nove dois meia sete Dezoito cinco oito Três quatro sete um Três cinco sete sete Poliágua Avenida Nossa Senhora de Fátima Mil seiscentos e quarenta e sete Centro Tocantinópolis Temos água de quinhentos ml Um litro e meio E cinco litros E também em copos SOS Informática Rua quinze de novembro Quatrocentos e dois Em frente ao antigo INSS Meia três Nove nove cinco quatro Vinte e cinco vinte e dois WhatsApp Oito um dois três Trinta e nove zero três Técnicos Celci Mari Ronaldo Débora Lanches e Pizzaria Avenida Nossa Senhora de Fátima Mil seiscentos e setenta e dois Ao lado da UFT Temos sanduíches Pizzas Sucos Refrigerantes Guaraná da Amazônia Salada de frutas Água mineral Coco Caldos E vatapá Disque pizza Meia três Oito quatro Dezoito Nove dois Nove um Nove nove oito meia Três nove sete quatro Liquigás Avenida Cruzeiro do Sul Quatro oito meia Setor Aeroporto Em frente à rodoviária Disque gás Meia três Três quatro Sete um Quarenta vinte Nove dois quatro Três cinco Sete oito oito Trabalhamos feriados E finais de semana A música que você quer ouvir A gente toca Quando minha fé Você está ouvindo o programa Momento com Deus Levando a palavra de Deus Até você Você acabou de ouvir Os nossos apoiadores Já são dez horas E quarenta e três minutos Nós vamos estar Passando aqui para o nosso amigo Rangel Que vai estar louvando O nome do Senhor E logo após Eu vou estar de volta Para estar atendendo O pedido da irmã Ruth Também da Lady Vânia Mandando um abraço também Para a amiga Jaqueline A Dona Déa Camila O seu Adá Que estão ali no povoado Folha Grossa Acompanhando o nosso programa A Josilene O Nilton Todos ali O nosso irmão Guimarães A irmã Jona Que sempre estão ligadinhos Em nosso programa E não esquecendo também Do meu irmão Edivaldo Alves Ali que está Na capital Palmas Acompanhando o nosso programa A Eliane Máximo A Cleidiane Santos Que eu louvo a Deus Que cada dia que passa O Senhor está nos abençoando E está levando O nosso programa Até outras cidades Na cidade de Marabá Temos ali a Luana Gomes E o Elismar Que estão também Acompanhando o nosso programa E já vou passar Para o amigo Rangel Dando o seu bom dia Aos nossos ouvintes Mandando aí um abraço Para aqueles Que estão ouvindo aí Em outras cidades Sem ser aqui de Tocantinópolis E logo após Estaremos de volta Para nós estar atendendo Alguns pedidos Dos nossos irmãos Oi, oi, alô Bom dia Bom dia Bom dia A todos os irmãos É uma alegria Para mim Poder estar aqui Nos estúdios Da Rádio Toque E que a gente possa Louvar aqui O nome do Senhor Jesus Nessa manhã Que nós possamos Sentir a presença De Deus Nessa manhã Através dos louvores Que serão Aqui cantados Louvados E de já Eu queria Agradecer Ao irmão Erisvaldo Ao Roberlan Coquim Pela oportunidade E agradecer A todos Que estão Na sintonia O pessoal De Araguaína De Tocantinópolis De Carolina E todos Que estão Nos ouvindo Nessa manhã Maravilhosa Eu sei que vai Se Jesus A gente vai começar Cantando Tá liberado O violão Aí Vamos Só aumenta O violão Um pouco mais Beleza Acho que Tá chegando Então Então a gente Vai cantar O hino Aqui Do cantor David Kielan Vamos Começar O programa Hoje Bem pra cima Vamos Cantar Aqui A música Abra os olhos Do meu coração Certo? Vamos lá Assim Abra os olhos Do meu coração Abra os olhos Do meu coração Quero te ver Quero te ver Senhor Abra os olhos Do meu coração Abra os olhos Do meu coração Quero te ver Quero te ver Senhor Exaltado E bem alto Brilhando A luz Da tua glória Derrame O teu amor E poder Pois tu és Santo 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 Exaltado E bem alto Brilhando A luz Da tua glória Derrame O teu amor E poder Pois tu és Santo 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 Quero te ver Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quero te ver Quero te ver Quero te ver, Senhor Quero te tocar Quero te abraçar Quero te ver Quero te ver Quero te ver, Senhor Quero te tocar Quero te abraçar Quero te ver Quero te ver Valeu! Vamos mandar mais um aqui. Vou cantar uma música aqui de minha autoria. A música, a composição mais nova aí. Um abraço aí para o meu colega Lucas. Está na sintonia aí do programa. O nome da música se chama Quero Te Amar, Jesus. Que é mais ou menos assim. Quero Te Amar, Jesus. Enquanto eu viver. Andar nos caminhos de luz. Pois meu alvo é você. Quero Te Amar, Jesus. Enquanto eu viver. Andar nos caminhos de luz. Pois meu alvo é você. Não deixarei o pecado me dominar. E Tua palavra, eu sei, me fortificará. Não andarei sozinho. Eu sei, Te adorarei. Eu Te exaltarei. Te louvarei, Senhor. Até o fim. Te adorarei, eu Te exaltarei. Te louvarei, Senhor. Até o fim. Não deixarei, o pecado me dominar. E Tua palavra, eu sei, me fortificará. Não andarei sozinho. Não andarei sozinho. Eu sei, Te adorarei. Eu Te exaltarei. Te louvarei, Senhor. Até o fim. Te adorarei, eu Te exaltarei. Te louvarei, Senhor. Até o fim. Até o fim. Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aí todos os nossos ouvintes podem ver o que eu falo aqui todos os dias, a qual nós, servos de Deus, temos que dar mais valor aos nossos cantores aqui da nossa cidade, que louvam realmente o nome do Senhor. Sempre eu digo aqui... Sempre eu digo aqui que nós sempre, às vezes, quando temos eventos, né? Grandes eventos aqui na nossa cidade, principalmente o Dia dos Evangelhos, gastamos aí... Os organizadores gastam um absurdo para trazer uma banda de fora. E aí vem, louva dois hinos e arrasta aí todo o dinheiro. E enquanto temos pessoas aqui na nossa querida Tocantinópolis, que louvam o nome do Senhor, bandas que realmente querem um compromisso sério com o Senhor Jesus. Então que vocês possam estar despertando cada dia mais. Você ouviu aí o Rangel Brito, um jovem. Aleluia, que louvam realmente o nome do Senhor. Sempre quando eu comecei a minha amizade com o Rangel, eu sempre falei para ele, a qual tem no meu portal toquegosto.com.br, alguns vídeos dele, né? Moça que realmente edificam vidas, porque muitas pessoas estão aí querendo ganhar dinheiro, colocando as letras que não tem nada a ver. Mas eu louvo a Deus que ainda existe um povo na face da terra que realmente adora e louva o nome do Senhor Jesus. Já são 10 horas e 53 minutos. Quero mandar um abraço para o missionário Abimael Neves, a Joselene, que está acompanhando também o nosso programa, e a gente está pedindo o hino da Ludmilla Feb. Quero que valorize a minha amiga Lady Vânia. A minha amiga Lady Vânia, juntamente ali com toda a sua família, a Glorinha, a Lady Nava, a Dora e Nava, que estão ali acompanhando o nosso programa. E eu louvo a Deus, porque cada dia o Senhor tem nos abençoado, tem nos honrado com este programa, que foi levantado por Deus. É o que eu sempre falo, que Deus vem a estar abençoando cada dia mais o nosso amigo Robert Lam, por esse espaço concedido. Porque hoje não é fácil as pessoas estarem no meio de comunicação desse, louvando o nome do Senhor Jesus. Já são 10 horas e 54 minutos. Vamos mais uma vez para os nossos apoiadores, logo após estarem atendendo o pedido da minha amiga Ruth, irmã ali do povoado Folha Grossa. Irmã, hoje eu vou estar tocando o hino Valeu a Pena Esperar, de Eliane Fernandes, porque o que eu ia colocar do mato na cimenta, da internet, e aí vamos perder mais tempo, mas depois vou estar baixando o CD, e quem sabe amanhã estarei tocando o seu hino, a qual você pediu. Cibercobra, com os serviços digitais atualizados. Consulta ao Serasa e SPC. Gravações de CDs, DVDs, pendrivers, cartões de memórias, digitalizações e impressões coloridas. Cibercobra, fica localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, em frente à Praça da Bíblia. Centro, Tocantinópolis, Tocantins. Fones, Operadora Meia Três, Três, Quatro, Sete e Um, Quinze, Sete e Quatro. Cibercobra, serviços digitais. Se você está à procura de preço baixo e não sabe a quem recorrer, venha correndo a mercearia Simão, do Cabra do Alho, na Vila Antônio Pereira, na Rua Paraná, esquina com a Rua H. Tudo em secos e molhados, sorvetes, picolés, sempre pelo menor preço mesmo. Confira, óleo de soja, só dois e oitenta e cinco. Açúcar, dois quilos, só três reais. Café delicioso e café São Marcos, só três reais. Arroz bom de mesa, tipo um, só dez reais. E pra refrescar o calor, neste verão, estamos vendendo laranjinha ao leite, a cinquenta centavos. Além disso, trabalhamos com recarga para celular e entregamos suas compras em domicílio. Mercearia Simão, do Cabra do Alho, Rua Paraná, esquina com a Rua H. Vila Antônio Pereira, Pone 3471 4026. Enison Nunes, do Alto da Boa Vista 2, o amigo do povo. Pizzaria da Helena, Avenida Nossa Senhora de Fátima, mil seiscentos e quarenta e sete, em frente ao UFT. Disque e entrega, meia três, três quatro sete um, trinta oito um. Nove dois dois oito, meia quatro nove três. E oito um dois dois, vinte sete zero zero. Comercial Bom Jesus, Rua Paraguai, mil e duzentos, Vila Matilde. Três quatro sete um, quatorze oito oito. Panificadora e Lanchonete, Irmão do Lanche. Rua da Tobasa, número um. Três quatro sete um, onze dezesseis. Distribuidora Poliágua. Se sua água acabou, ligue na distribuidora autorizada Santa Clara Poliágua. Entregamos com eficiência e rapidez. Disque e entrega, meia três, nove 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 três, cinco três zero três. Nove dois meia sete, dezoito cinco oito. Três quatro sete um, três cinco sete sete. Poliágua, Avenida Nossa Senhora de Fátima, mil seiscentos e quarenta e sete, centro Tocantinópolis. Temos água de quinhentos ml, um litro e meio, e cinco litros, e também em copos. SOS Informática. Rua quinze de novembro, quatrocentos e dois, em frente ao antigo INSS. Meia três, nove nove cinco quatro, vinte e cinco vinte e dois. WhatsApp, oito um dois três, trinta e nove zero três. Técnicos, Celci Mar e Ronaldo. Débora Lanches e Pizzaria, Avenida Nossa Senhora de Fátima, mil seiscentos e setenta e dois, ao lado da UFT. Temos sanduíches, pizzas, sucos, refrigerantes, Guaraná da Amazônia, salada de frutas, água mineral, coco, caldos e vatapá. Disque Pizza, meia três, oito quatro, dezoito, nove dois, nove um, nove nove oito meia, três nove sete quatro. Líquigás, Avenida Cruzeiro do Sul, quatro oito meia, setor aeroporto, em frente à rodoviária. Disque Gás, meia três, três quatro sete um, quarenta vinte, nove dois quatro três, cinco sete oito oito. Trabalhemos feriados e finais de semana. Trabalhemos feriados e finais de semana. Trabalhemos feriados e finais de semana. E sua vida inteira consagrar a Deus Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus, valeu! Será que você tem noção Do que pra você está preparado? O que o olho não viu ninguém jamais contou E a mente humana não imaginou E não há felicidade maior Nem prazer que possa assim ser comparado Como tocar no rosto de Jesus E receber aquele abraço Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar a Deus Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus, valeu! Será que você já parou para pensar Que está tão perto esse dia? É hora de se preparar E de sua vida santificar Jesus está voltando E a igreja vai viver O momento mais lindo da sua história Pois o céu está preparado E pronto pra cantar sua vitória Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus, valeu! Valeu! Valeu, valeu! Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus, valeu Você ouviu aí o hino Valeu a Pena Esperar Com a cantora Eliane Fernandes Oferecida ali para a irmã Ruth Do povoado Folha Grossa A qual ela pediu o hino do Mato Nascimento Mas para não rodar na internet não ia perder muito tempo E já quero mandar um abraço para o Iago E também para Yasmin Os sobrinhos ali da Lady Vânia Que sempre estão acompanhando o nosso programa E quando a gente esquece de mandar o Alola Já fica cobrando aqui no Facebook A Lady Vânia não perde nenhuma não Esses dias eu estava sentindo a falta dela Ela disse que estava ali o povoado Folha Grossa Estava sem internet Mas eu louvo a Deus que ela já está de volta Começou só ela Depois convidou a irmã dela Agora já está toda a família ligadinha É isso aí Lady Vânia Todos os dias você pode estar trazendo um novo ouvinte Para estar ouvindo o nosso programa Momento com Deus Levando a palavra de Deus Até você E já vou estar passando aqui São 11 horas e 4 minutos Está passando para o nosso irmão Rangel Que vai estar louvando o Senhor também Com mais dois hinos Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Porque quando é a mensagem Muitas vezes irmão Não está dando muito tempo a mensagem Quando vem um pregador dou 10 minutos Mas como é louvor E o nosso programa é mais voltado de louvor Então vamos aproveitar Nesta manhã Para ser uma manhã de louvor Realmente Aqui nos estudo Poder A unção de Deus Estar presente Aqui em nosso meio Quando o irmão Rangel estava cantando Eu estava Ficando toda arrupiada aqui Porque realmente Nós temos que dar valor Aos nossos músicos Aqui da nossa querida Tocantinópolis Logo após estaria atendendo O pedido da Minha amiga Joselene A qual está pedindo O hino da cantora Ludmilla Feb Quero que valorize É com você irmão Rangel O hino que irei cantar agora É o hino que se chama Razão de viver Que o nosso viver Possa ser pra Deus Que nós possamos buscar Muito mais do Senhor A cada dia Amém? Então Vamos cantar assim Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz Que poder sentir Você me tocar E o seu espírito em mim Se mover Como vê A minha emoção E o seu amor E o seu amor invadiu E a alegria fluiu Em meu coração Eu quero mais Muito mais Muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais Muito mais Do seu poder Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais Muito mais Muito mais Do seu poder Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais E o seu amor Eu quero mais Muito mais Muito mais Do seu poder Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais Muito mais Muito mais Muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Aleluia Glória a Deus Vamos mais um Erisodo Mais um louvor Estarei cantando aqui Um hino Eu não lembro muito bem O nome dele Mas eu intitulei aqui Jesus te ama Esse hino é de um Colega meu Que hoje está morando Em Aguiarnópolis Se eu não me engano O Manuel O irmão Manuel O famoso Manelzinho Então eu estarei cantando aqui O louvor de autoria dele Que se chama Jesus te ama Se você está cansado Não te desanimes não Se a tristeza te assola Quebranta o teu coração Se a tristeza te assola Quebranta o teu coração Há uma porta Há uma porta Há uma saída Jesus quer te dar a mão Venha obter de Deus Venha obter de Cristo Teu perdão Não te desanimes não Não tenha medo Não tenha medo Não te desanimes não É só Jesus a solução Ele é a vitória Ele é o poder Jesus te ama Ele é o poder 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 Jesus te ama Jesus te ama Ele é o poder 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 A solução Ele é a vitória Ele é o poder Jesus te ama Não tenha medo Você pode acreditar Que Ele é o Filho de Deus É Jeová Nele você pode confiar Jesus leão da tribo de Judá Não tenha medo Não te desanime Mas não É só Jesus a solução Ele é a vitória Ele é o poder Jesus te ama Não tenha medo Você pode acreditar Ele é o Filho de Deus É Jeová Nele você pode confiar Jesus leão da tribo de Judá Amém Jesus Glória a Deus Aleluia Louvado seja o santo nome do Senhor Você está ligado no programa Momento com Deus Levando a palavra de Deus A qual está tendo a participação especial Do nosso irmão Rangel Brito Que está aqui no nosso programa Louvando o nome do Senhor Jesus Hoje já são 11 horas e 14 minutos Estaremos aqui até 11h30 da manhã E quero aqui atender o pedido Da minha amiga Josilene A qual vou estar passando Ainda a Ludmilla Feb Não que ela pedir mais o poder da aliança E amanhã vou estar baixando o CD E vou estar tocando as músicas dos irmãos Que estão pedindo Porque a nossa net hoje aqui está lenta E nós queremos ganhar tempo E eu louvo a Deus Que Deus tenha abençoado A vida dos nossos ouvintes Que estão Onde eu encontro nossos ouvintes Aí pela rua Diz que estão gostando do programa E isso É uma prova que Deus está nesse programa Que Deus está agindo Na vida das pessoas Através dos louvores Que são passados aqui no nosso programa Que realmente Edificam vida Pessoas que estão tristes Abatidas Muitas vezes estão ali E começam a ouvir um hino Que fala poderosamente Com suas vidas Como meu amigo Celcimar Da SOS Informática Que é um dos nossos apoiadores E eu passei um dia O hino do Fernandinho A qual ele disse Que realmente estava precisando Confiar mais em Deus Então o propósito Do nosso programa é esse É de estar edificando vida Através do louvor Fico com o hino de Ludmilla Feb E o poder da aliança E logo após Já estaremos de volta Amosco O amigo sabe o nível das batalhas Que nós temos O amigo sabe o nível dos limites Que rompermos O amigo fica firme a conhecer Nossa fraqueza O amigo está presente Para nos fortalecer O amigo está lá Quando a dor é violenta O amigo está lá e vê A força da tormenta O amigo fica junto E permanece assim De pé Conhecendo as nossas crises E nos sustentando Em pé O poder De uma aliança Como essa Inabalável Deus constrói Nosso caráter Vem dessa maneira Inabalável Diante das lutas Inabalável Infiel Inabalável Apesar das diferenças Inabalável Inabalável Infiel Inabalável Inabalável O amigo sabe o nível das batalhas Que nós temos O amigo sabe o nível dos limites Que rompemos O amigo fica firme Conhecer Nossa fraqueza O amigo está presente Para nos fortalecer O amigo está lá Quando o amor é violenta O amigo está lá E vê A força da tormenta O amor é violenta E permanece E permanece assim De pé Conhecendo as nossas crises E nos sustentando Em pé O amor é violenta O amor é violenta O amor é violenta Inabalável 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 E fiel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deus constrói nosso caráter Bem dessa maneira Inabalável diante das lutas Inabalável e fiel Você ouviu aí o hino da cantora Ludmilla Feb O Poder da Aliança A pedido da nossa amiga Joselene Brito Que está acompanhando o nosso programa Já são 11 horas e 20 minutos Vamos para os nossos apoiadores Logo após o nosso irmão Rangel Brito Creio que vai dar para estar louvando mais doizinho Não sei como é que está a lista dele aí Mas o homem aí se der para ele cantar uma hora Ele tem hino aí na mente para louvar o Senhor o dia todo Cybercobra Com os serviços digitais atualizado Consulta o Serasa e SPC Gravações de CDs, DVDs, pendrivers, cartões de memórias Digitalizações e impressões coloridas Cybercobra Fica localizado na Avenida Cruzeiro do Sul Em frente à Praça da Bíblia Centro, Tocantinópolis, Tocantins Fones, Operadora meia três Três, quatro, sete e um, quinze, sete e quatro Cybercobra Serviços digitais Se você está à procura de preço baixo E não sabe a quem recorrer Venha correndo a mercearia Simão Do Cabra do Alho Na Vila Antônio Pereira Na Rua Paraná Esquina com a Rua H Tudo em secos e molhados Sorbetes, picolés Sempre pelo menor preço mesmo Confira, óleo de soja só dois e oitenta e cinco Açúcar dois quilos, só três reais Café delicioso e café San Marcos, só três reais Arroz bom de mesa tipo um, só dez reais E pra refrescar o calor neste verão Estamos vendendo laranjinha ao leite a cinquenta centavos Além disso, trabalhamos com recarga para celular E entregamos suas compras em domicílio Mercearia Simão Do Cabra do Alho Rua Paraná Esquina com a Rua H Vila Antônio Pereira Pone três, quatro, sete e um, quarenta, vinte e seis Enison Nunes, do Alto da Boa Vista 2 O Amigo do Povo Pizzaria da Helena Avenida Nossa Senhora de Fátima Mil seiscentos e quarenta e sete Em frente ao UFT Disque entrega Meia três, três quatro, sete um, trinta oito um Nove dois dois oito Meia quatro nove três E oito um dois dois Vinte e sete zero zero Comercial Bom Jesus Rua Paraguai, mil e duzentos Vila Matilde Três quatro, sete um, quatorze, oito oito Panificadora e lanchonete Irmão do Lanche Rua da Tobasa, número um Três quatro, sete um, onze dezesseis Distribuidora Poliágua Se sua água acabou Ligue na distribuidora autorizada Santa Clara Poliágua Entregamos com eficiência e rapidez Disque entrega Meia três, nove 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 três Cinco três zero três Nove dois meia sete Dezoito cinco oito Três quatro sete um Três cinco sete sete Poliágua Avenida Nossa Senhora de Fátima Mil seiscentos e quarenta e sete Centro, Tocantinópolis Temos água de quinhentos ML Um litro e meio E cinco litros E também em copos SOS Informática Rua quinze de novembro Quatrocentos e dois Em frente ao antigo INSS Meia três, nove nove cinco Quatro, vinte e cinco vinte e dois WhatsApp, oito um dois três Trinta e nove zero três Técnicos, Celci, Mari e Ronaldo Débora Lanches e Pizzaria Avenida Nossa Senhora de Fátima Mil seiscentos e setenta e dois Ao lado da UFT Temos sanduíches, pizzas, sucos Refrigerantes, Guaraná da Amazônia Salada de frutas, água mineral Coco, Caldos e Vatapá Disque Pizza Meia três Oito quatro dezoito Nove dois nove um Nove nove oito meia Três nove sete quatro Liquigás Avenida Cruzeiro do Sul Quatro oito meia Setor Aeroporto Em frente à rodoviária Disque Gás Meia três Três quatro sete um Quarenta vinte Nove dois quatro três Cinco sete oito oito Trabalhamos feriados e finais de semana Aleluias Louvado seja o nome do Senhor Você ouvei os nossos apoiadores São esses abençoados que nos mantém Aqui no ar de segunda a sexta-feira Das dez e meia às onze e meia da manhã Levando a palavra de Deus até você Tem mais algumas pessoas aqui no Face Pedindo mas não está abrindo Na net hoje nossa que está lenta Mas como eu falei Já vou estar passando Já onze horas e vinte e quatro minutos Vou estar passando novamente Para o Rangel Brito Estar louvando o Senhor Que não sei quando Que vai voltar aqui novamente Então nós vamos aproveitar este jovem Para estar louvando o nome do Senhor Nesta manhã de quinta-feira Vamos Para finalizar aqui minha participação Vou fazer um medley aqui gospel Vamos fazer uma junção aqui de algumas músicas De já eu queria mandar um abraço aí para toda a galera Que está na sintonia Agradecer o Erisvaldo mais uma vez Ao Coquim Mandar um abraço aí para os meus colegas que estão na sintonia É o Romário O Mário que está aí na sintonia também Queria agradecer a todos aí pela audiência E que a gente possa voltar aqui Que a gente possa voltar aqui mais vezes Para louvar e adorar o nome do Senhor Jesus Nesse programa Programa abençoado aqui No comando do nosso amigo e irmão Erisvaldo Então que essas músicas aqui Possam edificar a sua vida nesta manhã E nós possamos estar na presença de Deus a cada dia Ao único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e imortal Invisível Mais real A Ele Ministramos o louvor Ao que está sentado No trono E ao Cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos dos séculos Me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és formoso Tu Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser Mudado Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita mais De ti Valeu gente Muito obrigado Pela sintonia Que Deus abençoe Cada um de vocês Tchau Abraço Aleluias Louvado e exaltado Seja o santo nome Do Senhor Jesus Toda honra Toda glória É dada ao Senhor Porque só ele Merece Todo louvor E toda honra Diz a palavra de Deus Que só ele É digno de tudo isso São onze horas E vinte e nove minutos Já estamos encerrando O nosso programa Ou seja Onze horas e trinta minutos Não sei como é que está A organização ali Da equipe do Bate-Bola Esportiva Se tiver já se organizado Já vamos estar encerrando O nosso programa Vamos Orar Agradecendo a Deus Por mais esta oportunidade E Enquanto A equipe do Bate-Bola Se organiza aqui Vou estar orando E o irmão Angel Vai estar Louvando o Senhor Enquanto A equipe Do Bate-Bola Esportivo Se organiza Para estar aqui Fazendo O seu programa Maravilhoso Deus Pai querido Quero aqui te louvar Mais uma vez E te agradecer Por mais esta oportunidade Senhor Por este programa Conduzido Senhor Deus Na direção do Senhor Meu Pai Eu tenho a certeza Que os louvores Que foram tocados Aqui nesta manhã Neste programa Eu tenho a certeza Que foram de encontro As vidas Meu Deus Que tiveram vindo Pai querido Que o Senhor Possa estar Cada dia mais Abençoando Os nossos ouvintes Meu Deus Aquele que está Por algum motivo Triste Desanimado Senhor Abatido Eu quero te pedir Meu Pai Que o Senhor Posso estar Indo de encontro A estas vidas Meu Deus Eu quero aqui Te pedir As tuas bênçãos Sobre a vida Do nosso irmão Angel Meu Deus Que o Senhor Posso estar Abençoando Este jovem Meu Pai Cada dia mais A qual ele Vem se dedicar Senhor Dar o melhor Da sua vida Para ti E que o Senhor Posso estar Usando ele Cada dia mais No louvor Para estar Redificando vida Para estar Restaurando vidas Através Do louvor Deus eu te peço Abençoa Nossos apoiadores Abençoa Nosso amigo Roberto Lanco Quince Senhor Que o Senhor Posso estar Cada dia Nos dando Saúde Força Para nós Estarmos aqui Levando A palavra Do Senhor Através Deste meio De comunicação Que é A internet Obrigado Jesus São onze horas E trinta e um Minuto O irmão Angel Louvo Enquanto a equipe Do bate-bola esportivo Se organiza Amém 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 Queria Dedicar Essa canção Aqui A Oferecer Para o meu amigo Adriano Que também está Aí na sintonia Adriano O Eric Deixa o meu abraço Aí pra todos Cantar mais um Aqui de minha autoria O nome dessa música Se chama Eu preciso Desse amor Eu O Erisvaldo Você também Precisamos Desse amor Que é do amor De Jesus Esse amor Misericordioso Esse amor Verdadeiro Já não quero mais viver assim Eu longe de você E você de mim Eu preciso tanto do seu amor Jesus Me tira logo dessa solidão Quebranta o meu coração E faz nascer em mim o teu querer Vem e me faz enxergar Que eu preciso desse amor Esse amor Esse amor Que nos faz crescer Vem saciar Minha sede Logo ao amanhecer Pra que eu possa Viver feliz Quero te ver Senhor A cada dia mais Encontrar a tua paz Falar do teu Doce amor Quero viver Senhor Só pra te agradar Contigo Contigo Quero andar Vou segurar Em tuas mãos Quero te ver Senhor A cada dia mais Encontrar a tua paz Falar do teu Doce amor Quero viver Senhor Só pra te agradar Só pra te agradar Contigo Quero andar Vou segurar Em tuas mãos Vem e me faz Enxergar Que eu preciso Que eu preciso Desse amor Desse amor Que nos faz Crescer Vem Saciar Minha sede Logo ao amanhecer Logo ao amanhecer Pra te agradar Pra te agradar Só pra te agradar Contigo Quero andar Quero andar 11 da manhã Diretamente Dos estúdios da Rádio Toque Do site Toque Noticia .com.br Fique com Deus Tenha um ótimo dia E até amanhã Se Deus nos permitir Tchau